Música Vem na frente, Satanás! Hoje a gente vai fazer um apanhado das últimas novidades desse mundão dos emuladores aqui no Android. Eu não costumo fazer compilado de informações, mas como muita coisa aconteceu ao mesmo tempo, eu achei melhor. Primeiramente, sobre o projeto FIAX, eu venho conversando o bastante com o Helric e o Akira. O Akira está fazendo um script para automatizar a instalação do FIAX, parecido mais ou menos com o que o Helric fez no Box for Droid. O grande porém é que ele não sabe ainda o certo, como que as coisas irão se comportar em ambiente Prut. Essa incerteza está diretamente ligada à biblioteca Shunk. O próprio Helric teve dificuldades quando chegou nela, porque é um processo um tanto quanto chato. De toda forma, já tem novidades fresquinhas em relação ao FIAX. O Yuki conseguiu rodar também recentemente o Hades, que é um jogo 64-bits. E para o estado inicial desse projeto, até que está rodando muito bem, convenhamos. Ele testou também o game Little Nightmare. Esse rodou um pouco mais precariamente, mas ainda assim é impressionante, cara. Nós conseguimos perceber que a compatibilidade nele está muito boa. Já era um dos pontos que eu havia batido antes. E agora a gente consegue ver na prática que sim, é verdade. Nesse primeiro momento, a minha principal dúvida, na verdade, não são os jogos 64-bits. Esses ainda irão amadurecer dentro de todo esse ecossistema. A minha real curiosidade agora é ver como que os jogos 32-bits irão rodar. Como que o GTA IV vai rodar, o Castlevania, o PES, o FIFA e, principalmente, como que vai rodar o Naruto Storm Revolution. Que foi o game que menos progrediu dentro de toda essa lacuna de tempo do ExaGear. Já vão fazer dois anos e até hoje não conseguimos algo jogável em nenhuma versão do ExaGear nem do BOX. E, ah, sobre o BOX, o Harry que tá apanhando um pouco para implementar a Vigil nele. Ele vem trocando bastante figurinhas com o Jank para fazer isso acontecer. E muito em breve, provavelmente já nesse mês de maio, a gente tenha o BOX rodando devidamente na Vigil, tá? Acredito eu que a experiência que a gente vai ter com a Vigil no BOX será muito mais agradável em comparação ao ExaGear. Quanto a compatibilidade, não acho que terá, pelo menos, por enquanto, uma diferença considerável. Mas, realmente, só saberemos quando testarmos. Passando para o próximo tópico do nosso vídeo. Se, nesse exato momento, você não está congelado, você já deve saber que o Telegram foi bloqueado no Brasil. Já foi removido, inclusive, da App Store e da Play Store. Muitas pessoas, assim como eu, já não estão conseguindo mais usar o PROX, somente com o VPN. Estamos vendo que a cada dia que passa, está afunilando mais e mais. E, talvez, daqui a um tempo, fique ainda pior. Portanto, é observando desse movimento que eu resolvi criar um grupo do Skyline Brasil lá no Discord. Para que a gente siga trocando informações, compartilhando os arquivos e tal. Eu criei exatamente hoje, então, ainda será melhor organizado ao decorrer da semana, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo e no comentário fixado. Ontem, eu fiz até uma live falando sobre isso. E, se realmente o pior cenário chegar, deixaremos o grupo do Telegram em Standby ou descontinuaremos ele. Por enquanto, os esforços serão focados lá no Discord. Para que todos obtenham acesso fácil e rápido. Vai ser legal, lá tem chat de voz, inclusive. Quem sabe a gente não troca uma ideia diretamente por lá. Pois é, a penúltima notícia de hoje é que o Stenzeck está de volta no Duck Station. Ele soltou uma atualização para o Duck Station ontem com várias novidades. Depois das várias polêmicas em torno do Eder SX2. Aliás, o Refraction recentemente deu novas declarações. Falando que a sabotagem do Eder não foi proposital e etc. Essa história ainda permanece muito estranha como um todo. Tem várias frentes, várias pessoas envolvidas. E o próprio Stenzeck não se ajuda, né? Ele não fala nada. E também quando alguém pergunta a ele sobre. Ou ele ignora ou ele xinga a pessoa. Dessa forma fica difícil de entender a situação, né? Mas que bom que ele está na ativa novamente em seus próprios projetos. Como eu havia dito naquele vídeo onde toda a treta começou, eu achava improvável que alguém desse continuidade ao Eder, ao projeto em sua totalidade. Porque como eu falei, os recompiladores do Eder é coisa de psicopata. Bastante complexo e cheio de ramificações que precisam de muito estudo por trás. Mas enfim, a última notícia de hoje é que está chegando a V5 do Vita 3K. Ela está prevista para até amanhã. Mas como bem sabemos, pode ser que não saia. Não criem expectativas em função do lançamento. Mas eu já posso adiantar para vocês o que está por vir nela. Primeiro que terão rebase de todas as novidades da versão do Windows para cá. Segundo que terão incrementos na performance e correção de bugs relacionados ao Memory Mapping. Que não havia saído como esperado lá na versão V4. Terão correções no L2 e R2 que eu não sei do que se trata. Não tive nenhum tipo de bug neles. E por fim terão suporte para o toque traseiro que deveria ter saído na V4. Mas acabou sendo adiada agora para a V5, beleza? Assim que sair a atualização, eu trago um vídeo barra live dando as minhas considerações. E testando os vários jogos como de praxe. No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até mais! Um forte abraço a todos e até mais!